Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e hoje eu estou aqui para a gente reagir ao trailer do Resident Evil 3 Remake com o Nemesis É pessoal, saiu aí cara aí mano, Nemesis é Nemesis, um dos personagens mais icônicos da história dos videogames E é isso aí, vamos lá, sem pestanejar, sem perder tempo, vamos lá, é hora da verdade, vamos reagir ao trailer em 3, 2, 1, vai Olha aí, Blood and Gore, ó baby, eita Nossa, carai que animal Cuticine Olha só mano, caraca esse sorriso do Nemesis O cara é um garoto propaganda Aí o grupinho do Carlos Caraca, olha o sapão aquilo ali né, caraca que louco Oh, rapaz Nossa Lança a chama, achei que fosse uma Gatlinganta ali, é Caraca Caraca, olha só mano Tá louco Opa, lá acabou Eita caraca Nossa Muito bom mano, muito bom mano Que é isso, parabéns mano E ainda vai vir com o modo online Caraca, vai ser Vai ser um jogaço Olha aí, Priority pra ganhar roupinha Coisa da Capcom né, coisa da Capcom Mas caraca véi, é isso aqui Que fantástico cara, fantástico Capcom tá Mano, eu zerei o Devil May Cry 5 Cara, e é espetacular E pelo amor de Deus, os dois remakes aí saindo Não tem o que falar mano Só de ver você já sabe o quão foda tá sendo E o quão É um absurdo porque cara Há 20 anos atrás Esses jogos estavam saindo E eles Já eram coisas espetaculares A gente já Meu Deus Que incrível E passou 20 anos E os mesmos jogos sendo refeitos E a gente falando de novo Caraca, tá incrível Que coisa maravilhosa Sabe Isso é realmente É um feito cara É um feito É Eu não lembro acho que nenhuma outra mídia De Cara, seja música Seja filme Que tenha acontecido isso Um filme espetacular Lá no passado Foi refeito 20 anos depois Muitos anos depois E a galera tenha pago pau pra esse filme Talvez É Eu não conheço nenhum filme assim Cara, os caras falam do Scarface Mas eu nunca vi o original do Scarface Falam que é muito bom também Mas talvez o Scarface seja a única coisa que isso tenha acontecido Mas eu acho que não nesse nível Que tá sendo agora Coisas que Estão realmente vindo pra Pra acabar Pra ser jogos Pra concorrer a jogo do ano de novo E pra ser mais marcos gigantes Na história do mundo dos games Né cara E a Capcom tá fazendo isso com a maestria Vocês viram esse trailer aí Coisa incrível Nemesis tá mais foda do que nunca Espetacular Os gráficos sensacionais E vamos lá cara Vamos de novo Ter medo do Nemesis Correr dele E depois do final Arrebentar ele Em milhões de pedacinhos Porque Resident Evil 3 Esse make vai vir com tudo Cara Então é isso aí Por hoje eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Aqui desse vídeo Deixe nos comentários O que você achou Aí desse trailer Qual que é a sua opinião Também não esqueça Aí deixar aquele Jóia maroto Pra gente aqui na divulgação Desse vídeo De seguir As nossas redes sociais E também De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo o outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza No mais é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também E também